E aí pessoal, a gente vai dar início a construção do motorhome. Primeira coisa, tirar os bancos. Dia 7 de abril, vamos começar. Tirar os bancos, porque se a gente não ver o que tem que fazer, não vai saber o que tem que fazer. Então, tirando os bancos, a gente vai ver o que precisa ser feito. Tá aí então, dia 7 de abril de 2023, vamos dar início a nossa casinha em quatro rodas. Né, Rony Kleber? Quatro rodas. Você escolheu o nome do motorhome, ele não escolheu ainda. Lembrando, que é uma furga online. A gente adquiriu assim com esforço. Mas vamos deixar ela bonitinha. Nosso sonho. O que você está fazendo aí? Você vai tirar os parafusos, para tirar esse banco da frente. Primeiro, tirar isso primeiro. Tirar isso aqui primeiro. Aí a gente vai ver como vai ser feito. Nós não sabemos, não entendo nada do motorhome não. Como é um negócio que a gente vai fazer assim manualmente, né? E a gente vai fazer, ir fazendo do jeito que vai ideando. Então, vamos ver. Vai ser um negócio bem artesanal, bem simples. Eu sou tão cabeçudo que eu nem sabia que isso aqui ia para cima. Se matando para tirar o parafuso. Sabe que ele sobe. Opa, saiu um lado. O lado já saiu. Agora eu vou para o outro lado. Prender a chave embaixo, para segurar embaixo. Eu vou parafusar por cima. Você quer que eu viro, né? Viro o quê? Desligar aqui, já chegou. Vamos lá.